J Jame, áudio e vídeo Por uma gringa, essa menina é a coisa mais linda A minha cama, ela deixou Em toda a noite, ela surra de língua Me apaixonei por uma gringa Essa menina é a coisa mais linda A minha cama, ela deixou Em toda a noite, ela surra de língua É a coisa mais linda Eu me acabava no sangue Ela gritava no sangue É uma mistura de língua na cama E a sua boca derrama, derrama Eu me acabava no sangue Ela gritava no sangue É uma mistura de língua na cama E a sua boca derrama, derrama É uma mistura de língua na cama Por uma briga, mas a menina é a coisa mais linda A minha cama ela deixou, e toda a noite é uma surra de língua Me apaixonei por uma briga, menina é a coisa mais linda A minha cama ela deixou, e toda a noite é uma surra de língua Ela foi embora, mas deixou sua marquinha Eu me acabava no seu pão, ela gritava, volta mais a coisinha, amor É uma surra de gringa na cama, e a tua boca derrama, derrama Eu me acabava no seu pão, ela gritava, volta mais a coisinha, amor É uma surra de gringa na cama, e a tua boca derrama, derrama A minha cama ela deixou, e toda a noite é uma surra de língua J. James, áudio e vídeo Vem novinha, vem novinha, vem pra cima, vem na cena, vem representando A minha cama ela deixou, e toda a noite é uma surra de língua A minha cama ela deixou, e toda a noite é uma surra de língua Ótima erolha O que é puxão de cabelo, ela gritava, na rábaga, errasqcia de galzinha O que é puxão de cabelo, ela gritava, na rábaga, errasqcia de galzinha No dente, no dente, no dente Marqueira só rasga a calcinha no dente É no dente, no dente, no dente Marqueira só rasga a calcinha no dente É no dente, no dente, no dente Marqueira só rasga a calcinha no dente É no dente, no dente, no dente Marqueira só rasga a calcinha no dente As novinhas quer saber por que pegar o lar do jorzinho é diferente É diferente As novinhas quer saber por que pegar o lar do jorzinho é diferente É diferente For Market As novinhas quer saber por que desarme uma As novinhas quer нееona É no leite 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 É no leite